Casado, Alisson mora de aluguel e sempre sonhou em ter a casa própria. Através de amigos, o calheiro que trabalha como autônomo ficou sabendo que poderia conseguir um apartamento nesse conjunto habitacional em Aparecida de Goiânia. Quem iria facilitar a liberação do apartamento seria uma suposta assistente social, que ele manteve contato através de um aplicativo de mensagens. A Alisson chegou a fazer a transferência de R$ 250,00, como mostra esse comprovante. O valor seria para custear supostas taxas de inscrição e a escritura do imóvel. A gente descobriu através de amigos, de parentes, que foi chegando de um para o outro até chegar na gente. Qual era a proposta delas? A proposta delas era que a gente desse o valor de R$ 250,00. Esse valor seria para poder pegar o documento da casa e para pegar a chave. Assim, a gente pegava o nosso imóvel. Depois de realizar a transferência dos R$ 250,00, Alisson diz que encaminhou documentos para as supostas assistentes sociais. Nesse áudio, uma das suspeitas de aplicar o suposto golpe chegou a marcar o dia para entregar as chaves do apartamento. Olá, boa noite. Está sim, está confirmado para domingo mesmo. Provavelmente vai ser na parte da manhã, viu? No dia combinado, Alisson foi até o condomínio com a esperança de dar adeus ao aluguel. Mas logo na portaria, ficou sabendo que tinha caído em um golpe. A gente descobriu que se tratava de um golpe a partir do momento que, no sábado desse final de semana, ela sumiu do WhatsApp, falando que a entrega seria no domingo. Mas como ela sumiu, a gente viemos aqui até o condomínio, conversamos com a síndica e a síndica nos falou que não existia esse tal de entrega das chaves que já tinha sido feito o sorteio pela Aparecida, pelo prefeito de Aparecida e já tinha sido entregue para as pessoas ganhadoras. Alisson não teria sido a única vítima. A síndica, de um dos três blocos do conjunto habitacional, diz que até agora, mais de 150 pessoas já estiveram no local para pegar as chaves dos apartamentos prometidos pelas supostas golpistas. Qual foi a reação das pessoas quando foram informadas de que tinham caído num golpe? Elas assustaram, né? Porque não é fácil pagar 250 reais hoje fazendo um pisco de coisas que não existem. Não tem nada disso aqui no condomínio? Não tem nada disso, não existe. Não existe. Porque elas mandam fotos aqui do condomínio para convencer a pessoa. É, porque aí mandaram a foto, né? Aí uns vieram para conhecer o condomínio. Aí eu falei que eles não podiam entrar porque eles não têm a liberação, né? Sou morador. E são as mesmas pessoas que estariam aplicando esses golpes? São as mesmas pessoas. E ela alega que ela é da GEAB, extensão social da GEAB. Mãe de dois filhos, a Ana Carolina, que trabalha como diarista, também se diz vítima dos golpistas. Ela diz que pagou 500 reais para o grupo para adquirir um apartamento para ela e outro para a mãe. Os depósitos foram feitos nas contas em nome de Gabriele Oliveira da Silva e Laís Aparecida Gomes Silva, como mostram esses comprovantes. A foto do cartão com os dados da conta de Gabriele foi enviada pelo celular. Mas quando chegou no condomínio, no dia combinado para entregar as chaves, Ana Carolina também ficou sabendo que tinha sido enganada. O pessoal, né, viu que a demora estava sendo tanto, sempre adiava. Com dois dias chegava perto, adiava. E aí o pessoal já descobriu que era golpe. Através da cabeça deles mesmos, eles simplesmente viram que era golpe. E a gente tem até as fotos, as conversas, os prints, tudo. E você tentou conseguir falar com ela depois? Já a gente liga para ela, ela não atende mais, não responde mais. Ontem mesmo era 5 horas da tarde, essa Angela, ela mandou a última mensagem falando que ia fazer o reembolso para as pessoas. Mas aí hoje mesmo ela já não entrou mais na WhatsApp. Às vezes ela entra, está online, só visualiza e não responde, às vezes nem visualiza. O número de vítimas do suposto golpe é tão grande que chamou a atenção da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que não para de receber denúncias. O secretário responsável pelo cadastramento das famílias carentes da cidade garante que todas essas pessoas que fizeram pagamentos na esperança de conseguir uma casa ou apartamento foram vítimas de um golpe. É importante salientar que não há cobrança de forma alguma para inscrições. E os que já foram contemplados aqui não pagaram nada e não se paga nada. O programa Minha Casa Minha Vida prevê isso na sua origem, que as pessoas de baixa renda têm o direito de ter o seu imóvel, mas sem pagamento de taxa. Pelo menos 500 pessoas teriam caído no suposto golpe, que estaria sendo aplicado há mais de um ano. A maioria das vítimas foi atraída pelas supostas golpistas usando a promessa de liberação de apartamento aqui nesse condomínio que fica no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Elas atraíam as pessoas dizendo que tinham 24 apartamentos disponíveis para doação aqui. Para tanto, as pessoas teriam que fazer um pagamento no valor de 250 reais, que seria relativo ao pagamento de taxas como escritura. As pessoas fizeram os pagamentos e depois muitas vieram até aqui. Só nesse condomínio, pelo menos 150 pessoas já estiveram aqui para receber a tão sonhada chave. Só que chegando aqui no condomínio e ao conversar com funcionários e também com a síndica, as pessoas que fizeram os pagamentos descobriram que tinham caído em um golpe. Isso porque realmente tinham 24 apartamentos aqui, só que eles foram sorteados entre as pessoas que já tinham feito inscrição, passado por um processo de seleção, inclusive já estavam com a documentação entregue na Caixa Econômica Federal e também na Secretaria de Habitação de Aparecida e a AGEAB, a Agência Goiana de Habitação do Governo do Estado. As pessoas que estão aqui foram contempladas, passaram por um rigoroso processo de cadastro, de visita técnica social, foram encaminhadas para a Caixa Econômica, um dossiê com todos os seus dados, a Caixa faz uma averiguação para depois a entrega de chaves e os que forem desclassificados serão recompostos pelo cadastro de reserva, que também é oriundo do sorteio que foi feito em 2017 e 2018. Ana Carolina mostra conversas com as suspeitas de aplicar o golpe. Quando informou que a mãe não tinha mais interesse no apartamento, uma das suspeitas prometeu reembolsar o valor pago. Apesar da promessa, o dinheiro ainda não foi devolvido. Nesses áudios, que teriam sido enviados por uma das suspeitas, ela informa até como o apartamento vai ser liberado. Eu tenho uma pessoa que ela quer fazer uma troca, ela está no quarto e ela quer descer para o terra, então eu vou fazer essa troca dela para você, pode ser? Está tudo certinho, agora eu preciso só das fotos da documentação da sua, viu? Deixa eu te falar aqui, eu já fiz a troca, você vai ficar no quarto. Assim que eram procuradas por pessoas interessadas em conseguir um apartamento, uma das suspeitas, identificada como Laís Aparecida Gomes Silva, já informava que era preciso pagar uma taxa de R$ 250,00 para ajudar no custeio da escritura. Informava ainda que o apartamento era isento de dívidas e o valor do condomínio era de apenas R$ 50,00 fixos. Esses apartamentos, ainda segundo as suspeitas, eram projetos do governo voltados para pessoas de baixa renda e até marcava a data da entrega do imóvel e da escritura. Para convencer as vítimas, as supostas golpistas informavam que os apartamentos que estavam sendo oferecidos eram de pessoas que foram retiradas porque já tinham imóveis, por isso seriam repassados para outras famílias. Nas conversas, elas informam que não é sorteio, era só pagar a taxa e o imóvel estava garantido. Até foto da fachada do condomínio era encaminhada para as supostas vítimas, com um aviso tentador. Ainda tinham 10 apartamentos disponíveis. Nesses áudios, uma das suspeitas chegou a dizer que era emocionante ver as pessoas recebendo os apartamentos e que estava ansiosa para fazer a entrega dos imóveis. Quando eram questionadas sobre a demora para entregar os supostos apartamentos, sempre tinha uma desculpa. Uma das suspeitas, que usa o nome Ângela Maria, chegou a justificar a demora para dar respostas. Além de Gabriele e Laís, foram feitos pagamentos em contas em nome de Lucas Vinícius Ferreira Martins, Wilna Caroline Pereira de Souza e Reângela Maria Ferreira. As contas foram abertas na cidade de Piracanjuba, a cerca de 90 quilômetros de Goiânia, no setor oeste e na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. A maioria dos pagamentos foi feita em contas abertas em bancos digitais. Isso dificulta o rastreamento do dinheiro. Ana Carolina e Alison fazem parte de um grupo no aplicativo de mensagens com quase 200 vítimas do suposto golpe. Na lista de pessoas que se dizem enganadas estão moradores de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. As suspeitas chegaram a criar grupos em aplicativos de mensagens. E foi através desses grupos que as vítimas começaram a desconfiar que tinham sido enganadas. Ela criou um grupo no WhatsApp com cerca de 153 pessoas, alegando que iria adiar a entrega da chave. E como já se arrasta há mais de um ano, a gente começou a desconfiar. E como ela criou o grupo, a gente começou a conversar entre as pessoas e a gente foi vendo que era um golpe isso aí. Tentamos falar com as suspeitas de aplicar o golpe através de um aplicativo de mensagens e também por telefone. Mas nenhum dos três números atendeu. Grave seu recado agora. O secretário de Habitação de Aparecida de Goiânia diz que só nesse condomínio foram entregues 832 apartamentos. 24 mil famílias fizeram inscrição em 2017. 17 mil foram habilitadas, mas apenas 832 famílias foram selecionadas pela Secretaria de Habitação e pela AGEAB, Agência Goiana de Habitação, que é do governo do Estado. Para quem sonha em conseguir um imóvel como esse, precisa se inscrever e entrar numa longa fila. Detalhe, de forma legal, ninguém paga nenhuma taxa para concorrer a esses imóveis. Qualquer pessoa que for procurada, alguém oferecendo apartamento, cobrando taxa, é golpe. É golpe, desconfie, denuncie. É preciso que leve ao conhecimento da nossa secretaria através do telefone 3545 6053 e em outros casos até a Polícia Civil para que possa se investigar esses casos. Quase todas as supostas vítimas já registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil e aguardam investigação. Conscientes de que ficaram no prejuízo, Ana Carolina e Alisson continuam sonhando com a casa própria. Como é que você se sente ao ter caído nesse golpe? A gente fica triste, né? Porque a gente tem o sonho de realizar a casa própria. A gente tem família, tem muita gente que tem filhos e o sonho de realizar a casa própria nos deixou frustrados. Agora você vai buscar os caminhos legais agora para conseguir um imóvel. Se Deus abençoar, quem sabe? A gente vai buscar sim. Eu creio que essas mulheres têm que ser pegas. Elas têm que pagar pelo que elas fez, né? Porque elas devem estar fazendo isso com muita gente. Com certeza elas fez isso com muito mais gente. A gente vai buscar isso com muito mais gente.